Já trabalhei muito com comunidades eclesiais de base e sei como é bonita a tarefa de vocês de construir o reino de Deus nas pequenas coisas de promover a justiça social de promover o bem comum isso é conversão a nossa vida cristã ela só é verdadeiramente cristã quando nós vivemos a mística que nos transforma naquilo que Deus já nos deu Deus já me fez livre mas eu ainda não sou porque tem uma história aqui que precisa ser curada erraram comigo erraram na minha educação erraram ao longo da minha vida e não se trata de ficar reconhecendo culpados para poder acusá-los não eu simplesmente sei que não sou livre o suficiente porque tenho sentimentos mesquinhos que estão muito ligados à minha infância às vezes eu tenho uma dificuldade enorme de partilhar o que eu tenho às vezes você tem dificuldade às vezes você é egoísta mas a raiz do egoísmo não é agora porque você lucidamente sabe que não precisa ser egoísta mas às vezes o nosso egoísmo está ligado lá na nossa infância quando nos faltou o necessário quando a gente não teve o que precisava ter e depois quando a gente ganha algum dinheirinho e a gente tem a oportunidade de ter a gente tem em excesso aqueles guarda-roupas que não cabem mais roupas a pessoa parece uma sintopeia de tanto sapato que ela compra não é? é porque às vezes quem sai para fazer compras não é o adulto de hoje mas é a criança que em nós que ainda não foi curada que ainda tem a necessidade de ter para se sentir alguém conversão é isso minha gente é a gente revirar o passado e descobrir onde é que está a origem do ódio onde é que está a origem da mágoa onde é que está a origem do ressentimento porque é lá que o Espírito Santo nos ajuda a trabalhar para a gente poder se lembrar disso às vezes a gente é ciumento mas disseram, o prefeito Fabinho disse que aqui em Caxias não tem ninguém ciumento tem não? o ciúme às vezes é um pecado em nós o que aquele ciúme e bonitinho